Tigre de Sumatra versus onça-pintada, quem vence? Tamanho, essa é a menor espécie de tigres que existe. Alcançam 2,50 metros e pesam 140 quilos. As onças têm 2,70 metros e podem chegar até 150 quilos. Ponto para a onça. Agilidade. Grandes tigres alcançam 65 quilômetros de velocidade. Com o de Sumatra não é diferente, pois ele é mais leve e só ajuda a se deslocar. Já a onça-pintada pode alcançar 60 quilômetros numa explosão. Saltar 3 metros de altura e 5 de distância. Ponto para o tigre de Sumatra. Mordida. Mordida estimada do tigre. 1.050 PSI. Já a onça-pintada com seus 1.500 PSI de mordida se destaca nesse quesito. Ponto para a onça-pintada. Ponderações. São dois animais de alta performance e força bruta, com registros de predações de até 300 quilos. Porém, o índice de massa corporal do jaguar alinhado à sua mordida faz ele entrar com peso na luva para esse combate. A onça tem mais chance de vencer esse duelo.